Fala galera, beleza? Bom dia! Vamos de volta com mais um vídeo aí pro canal. Hoje é a segunda parte aqui da viagem para Goiânia, né? Iniciando a viagem aqui, ó. No posto 10, em Uberlândia. Posto muito top, galera. Agora eu vou pegar uma água ali e vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que é por dentro aqui do posto, as instalações aqui pra vocês conferirem aí. Beleza? Mãe. Vou pegar uma água ali agora. Tá tendo um evento de carro ali, ó, carros antigos pra quem gosta. Acho que é só... A maioria é Gol. Volkswagen, esses Gol quadrado. Vou mostrar aqui por dentro aqui do posto. Uma lojinha aí. Um chanete. Aí galera. Um laguinho aqui com as carpas. Só faz uns bordados aqui em boné. Lojinha aqui, sapato, bolso. Aqui galera, tem farmácia. Então é um posto de apoio aqui, muito top. Quem viaja aqui, estiver passando por essa região, me indica aqui, ó, posto 10, ó, lavanderia. Pra lavar roupa. Cabeleireiro. Dá um trato aí no cabelo. Ali é o pátio dos caminhões. E o caminhão é pequeno, eu coloco naquela vaga ali na frente. Aqui fica muito caminhão. Pra quem tem caminhão grande, o pátio... É isso aí, pessoal. Posto 10 Uberlândia. Aqui na saída de Uberaba. Estou passando por aí. Pode encostar que aqui é top, galera. Banheiro masculino. Feminino do outro lado. A loja de acessórios. Pra quem gosta, ó. Caixa de cozinha. R$ 1.500,00 uma faixa. O tamanho. Geladeira. Só tem curiosidade de saber o preço da geladeira aí pra caminhão, aí, ó. R$ 2.499,00. R$ 3.999,00. R$ 2.799,00. Mais barato aqui, ó. R$ 2.799,00. É parte das bombas, galera. Os caminhões. E o bebedouro aqui. Pegar uma aguinha gelada aqui, né. Já esquentou. É isso aí, galera, aí, ó. Pessoal chegando. Muito top aqui, pessoal. O rosto com... Dá um apoio aí pra gente. Espetacular. Caiu a tampinha aqui. Lavada, né? Vamos lá. Seguir viagem aqui. Dormimos demais. Olha as caixinhas de cozinha, geladeira. Olha as capas de roda de alumínio. 500 reais. Isso aqui é só a capa, galera. Não é a roda, não. Só pra pôr... Uma calota ali. Alguns acessórios aqui, ó. Rádio, PX. É isso aí. A little scarpe. A little scarpe. A little scarpe. O carrão tá ali, galera. O carrão tá ali, galera. O rosto desce e o berlange, ó. Muito top. Olha o restaurante. O maquinão tá ali refrigerando, independente. Dá mais um close aí do caminhão aí pra vocês. Aí, ó. O carro tá desligado, galera. O motor ali em cima. Trabalhando sozinho. É isso aí, galera. E vamos. O rosto desce e o berlange. Passando por aqui, pode parar. Porque aqui é qualidade. Abraço. O carro tá desce e o berlange. 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 Tchau, tchau.